A confusão generalizada envolvendo várias mulheres venezuelanas foi registrada em um posto de combustível no setor Crimeia Oeste, em Goiânia. Quem presenciou a briga não conseguiu entender o motivo, sobretudo devido à barreira do idioma. Segundo testemunhas, o desentendimento começou de repente. A polícia militar foi chamada para acalmar a situação. Os comerciantes da região contam que a convivência com os membros da comunidade indígena é pacífica. Mas a confusão do fim de semana gerou um clima de tensão. Clebson viu a briga de perto. Eu tive que ficar protegendo aqui o vidro da minha loja porque eles quase, se eles tivessem deixado, eles tinham quase quebrado os vidros aqui das lojas do posto. A prefeitura de Goiânia explicou que as mulheres que aparecem no vídeo fazem parte da comunidade indígena Uaral, de origem venezuelana. E estima que pelo menos 200 pessoas de dois grandes grupos familiares dessa etnia vivem hoje aqui na capital. Eles são acompanhados desde 2020 e recebem apoio como alimentos, assistência social e acesso a tratamentos de saúde. Mas as grandes barreiras são a linguística e cultural. As pessoas acham que é mendicância nas ruas, solicitação de donativos e tudo mais, eles entendem como coleta. Porque está na cultura da própria comunidade indígena Uaral, a coleta eles saem em busca dos recursos para poder manter a família. Se é dada uma ordem por parte das matriarcas e não foi cumprida, infelizmente eles têm um trato daquele. Agora, feito na rua de uma forma, violência não é legal para ninguém. A gente precisa mostrar para eles que não é o melhor caminho, o diálogo é sempre o melhor caminho. Ações conjuntas entre Prefeitura, Ministério Público Federal e Governo Federal são tomadas para apoiar essas e outras comunidades de imigrantes. Sempre com o objetivo de combater a violência, a exploração e o preconceito. É muito importante que a gente entenda essas múltiplas culturas que compõem o nosso país. Inclusive o país que tem marcado em sua história muitos outros cultos migratórios, como o de europeus, o das pessoas africanas. Ou seja, a gente precisa também resgatar a história do nosso país para entender o quanto é importante receber com dignidade, com respeito e com empatia as mais diversas nacionalidades que compõem o nosso país.